Antônio Pagundes, Cristiane Torlone, Guilherme Fontes, Andréia Beltrão, Eduardo Galvão, Lucinha Lins, Nair Belo, Cláudio Cavalcante, Thaís de Campos, Irving São Paulo, Laura Cardoso, Arir Contoura, Felipe Martins, Iara Cortes, John Herbert, Miguel Falabella, Suzy Rego, Maurício Matar. A Viagem de Ivani Ribeiro, a nova novela das sete, estreia nesta segunda.